Olá! Sustentabilidade e ESG, Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, são temas reservados apenas às grandes empresas? Não! São temas que devem ser incorporados a todas as empresas, principalmente no Brasil. Você sabia que, segundo um estudo da KPMG, 30% do PIB do Brasil é gerado por pequenas e médias empresas? E mais de 50% dos empregos são de pequenas e médias empresas? Nós temos os compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, os 17 objetivos, dos quais o Brasil se comprometeu junto a mais de 190 países em 2015, para serem atingidos até 2030. Nós temos também o Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário, para limitar o aumento da temperatura da terra até 2030 em um grau e meio. Tudo isso deve ser atrelado à estratégia das empresas. Cada um é responsável por atingir esses objetivos. Essa deve ser uma preocupação de todas as organizações, não importa o tamanho. E o GRI, o Global Reporting Initiative, pode ajudar com suas normas e padrões a integrar na jornada das organizações, de qualquer tamanho, de qualquer tipo, a sustentabilidade. Então, vem conhecer com a Bridge 3, Gestão Sustentável. Nós temos os cursos, o curso de Normas e Padrões, GRI para o Relato de Sustentabilidade, o curso de Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Relato de Sustentabilidade, o curso de Processo de Relato e também ajudamos as empresas na jornada com uma sustentabilidade. Obrigada.